Será que um dos personagens mais queridos do YouTube brasileiro, o Tiringa, não passa de um grande mentiroso? Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal da América Latina. E hoje nós vamos analisar a pedido de vocês um grande ícone do YouTube brasileiro, o Tiringa. Mas antes é só importante lembrar, se você quiser ver mais vídeos como esse, de forma técnica, de forma cômica, analisados por um perito facial que é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. E se você quiser treinar linguagem corporal diariamente, é só me seguir lá no Instagram que tem exercício todo dia, arroba metaforando.vitor, já me segue lá. Vamos então dar uma olhada aqui, nesse caso, entender o que nós vamos falar sobre o Tiringa. Tiringa é o apelido de um dos apresentadores do canal Comédia Selvagem, um grande canal no YouTube brasileiro. Dentre várias coisas ali que o Charles e até mesmo o Tiringa mostram pra gente da realidade do dia a dia, de pessoas que são mateiras, né? Pessoal que tem muito contato ali, a vida no meio do mato, os animais silvestres. Não podemos deixar de observar os comportamentos e reações do Tiringa, que é esse senhor, é o caseiro, se eu não me engano, ele é o caseiro do Charles, quando ele tá contando as suas histórias, que parecem histórias dignas de história de pescador. O próprio Charles fala várias vezes que o Tiringa é um baita do mentiroso. Mas a pergunta fica no ar. Será que realmente muita coisa do que o Tiringa fala de fato aconteceu e ele só dá uma aumentada? Será que tudo que ele fala, tintim por tintim, verdade? O que dá pra gente falar aqui com uma análise não verbal? Eu separei uns pontos aqui, então vamos dar uma olhada. Um dos principais vídeos é esse aqui, onde ele conta a história, quando ele e o avô dele, cada um pegaram um jacaré. Essa é boa, vamos lá. É uma história de quando o Tiringa e seu avô foram caçar jacaré. Ô Tiringa, aí como que é que você tava falando? Eu me lembrando aqui de uma vez, eu era moleque, molecote. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Ah, aí, era molecote. Aí foi, o vovô me chamou pra mandar ir pescada. E eu disse, vamos dar uma pescada, meu filho. Conta essa história olhando pra ali, pra câmera, que o povo quer ver se no seu olho, se você tá falando a verdade ou se tá mentindo. Aí, vovô disse. Apasta um pouquinho só, pra poder pegar uma imagem mais... Isso, sim, como que foi? O vovô disse, eu fiz uma pescada embora. Toda semana a gente ia pescar. Certo. Ah, vai dar uma iscazinha pra comer, né? Certo. É um tempero, o zoião, desse tamanho. Do jacaré. Um jacaré. Agora, bicho, o zoião era desse tamanho. Quando eu aluminei aí, ele disse, pera, para, para, para. Me dá a espincada aí e segura a canoa de... Desça pra segurar a canoa de garrafa dentro da água. Eu não vou descer não, que esse bicho me pega. Eu digo, não, segura a canoa que eu garanto. Eu garanto de matar ele. Eu garanto de matar ele. Com a lazarina. Com a lazarina. Aí, ele disse, você garante mesmo. Ele disse, garante, eu não tô dizendo senhor. Sim. Ele disse, eu atirei um. Aí, minha espincada, eu atirei. No meio da testa dele. Onde a espoleta cortou, o bicho ficou se revirando aqui. Deixa que... Quando ele ficou se batendo aqui. Vovô pulou dentro da canoa. Tinha outro, mais pra cá. Eita. Vovê, acho que ele foi em vez de ter pegado. O que eu atirei nele, pegou, foi o que eu não atirei. Pegou e arrastou com ele. Ia se misturando com o rabo de todo, capoeira de todo canto. E ele arrastou com ele, pegou no cocô dele aqui debaixo do braço e pegou no cabutou dentro da canoa. Após, o que eu matei, ficou lá e ele pegou o jacaré vivo. Jogou dentro da canoa. Ô, velho macho da peste, velho enginorado da gota. Mas era jacarezinho filhote. Era o quê? Que conversa. Um deu 707 quilos e o outro deu 717. É muito engraçado, né? Quando ele vai falar que garante, garante, garanto que eu atiro, garanto que eu atiro. Não tô tanto dizendo pro senhor. Ele faz o quê? Ele tem uma movimentação de se encolher, né? Ele se ajeita ali na cadeira, logo antes dele demonstrar como seria o tiro. Ele faz uma micronegação de cabeça e ele tem uma pausa muito longa, né? Esse tipo de comportamento pode ocorrer quando a gente não tem certeza daquilo que tá falando. Vamos seguir aqui. Vamos ver o que o Tiringa nos reserva. No meio da testa dele. Quando a espoleta cortou, o bicho ficou se revirando aqui. Quando ele ficou se batendo aqui. Aqui é muito interessante, né? Ele tá no meio da narrativa. Ele fala assim, oxe, o vídeo, o bicho ficou se revirando aqui. E... Oxe, aí ele se revirou aqui. Então ele continua ali. Meu Tiringuês não é fluente. Ele não consegue dar conta, né? Ele tem as pausas, ele vai, ele volta. Ficou se revirando aqui. Deixa que... Quando ele ficou se batendo aqui... Nesse momento nós temos S1, pausa verbal na narrativa. Nós temos uma micronegação de cabeça. Os gestos que ele tá fazendo ali são totalmente dessincronizados. Podem ser gestos até de agregador de tempo. Quando eu quero dissimular e não sei o que falar, é muito comum o meu irmão ficar andando. Quando eu não lembro alguma coisa, quando eu não tenho certeza do que eu tô falando, é muito comum. Ah, aí eu tava lá e... E o principal, aqui na hora que ele olha pro lado, aqui pro Charles, ele está demonstrando uma micro expressão de medo pelo AU5 aqui. Elevação. Elevação na pálpebra superior. Vou, vou, pulou dentro da canoa. Tinha outro, mais pra cá. Aqui é bem interessante, né? Na hora que ele fala que tinha outro, mas pra cá. O seu gesto ilustrador para. Ele não consegue continuar o gesto. Ou seja, ele dá uma interrompida no gesto. Olha pro Charles. Nesse momento a gente vê, então, um facial checking. A gente vê a expressão de medo, né? Pela regalada de olhos e também pela contração na lateral dos lábios. A músculo dos olhos. Mas, na hora que ele olha pro Charles, ele pode estar executando um facial checking. Que, resumidamente, um facial checking é você, quando tá dissimulando, né? Uma pessoa que tá dissimulando, ela olha pra ver se a outra pessoa tá acreditando na história dela. Isso é muito comum também durante a mentira. Vamos seguir aqui. Aí diz, pisa em cima dela aí. Pisa em cima dele e ele... Nesse momento é assim, pisa em cima dele aí. Aí ele vai dizer que pisou em cima do jacaré. Percebe que ele tá aqui, eu não sei o quê, eu não sei o que lá. Aí a hora que ele vai falar que pisou em cima do jacaré... Pisa aí em cima dele. Aí diz, pisa em cima dela aí. Pisa aí em cima dele. A vozinha fica mais aguda, ele murcha a postura. São sinais típicos ali de uma dificuldade de acreditar no que tá sendo falado. O artigo de The Voice of Deception fala sobre isso. Vamos seguir. Aqui ó, esse aqui é bem interessante. Ele mais uma vez faz o facial checking, né? Ficou dentro da cara do Charles e vai falando, né? Então, além disso tudo, o artigo Movement with Precise Meanings mostra que quando a gente não tá sincronizando o nosso olhar com o que a gente tá gesticulando, muito provavelmente pode ser uma fabricação nossa e não algo espontâneo, né? Eu vou falar pra vocês assim, olha, eu tô aqui, depois eu vou pra lá e eu tava vindo de lá. Tem uma tendência a ter uma sincronia entre o olhar e o gestual. Ele tá aqui ó, olhando pro Charles e... É, aconteceu aqui, não sei o quê. Aí fora tudo isso também, é interessante a gente observar que nesse momento, né? Além desse facial checking, ele tá olhando pro Charles... Só falando dele, ele fica um pouco mais agudo aqui, tá vendo? Olha, também foi um controle pegando logo. Pitch vocal ficando mais agudo é um comportamento muito comum durante a dissimulação. É muito comum porque você fica ali energizado com hormônios como, por exemplo, catecolaminas, adrenalinas, que enrijecem a musculatura das pregas vocais. Aí é comum que o sujeito desafie, né? Quando é quando é mentira. Mas o ponto principal aqui pra gente que quebra essa história, que mostra que ela é provavelmente uma história dissimulada, é uma incoerência brutamente narrativa aqui. Colocar no trecho aqui, vamos lá. Que conversa! Um deu 707 quilos e o outro deu 717. Um deu 707 quilos e o outro deu 717 quilos. Ou seja, os dois jacarés somavam ali um pouco mais de uma tonelada e 400 quilos, segundo o cálculo do Tiringa. Como que a gente sabe que isso é mentira? Ó, essa daí não foi nem eu que matei, quem matou foi o Google, certo? Porque eu pesquisei aqui no Google, basicamente, duas informações aqui. O peso no jacaré, aqui no Pantanal brasileiro, o peso máximo pode chegar até, em média, 300 quilos. Ok? No jacaré. E segundo ponto, segundo umas pesquisas aqui no Google também, o que uma canoa aguenta, em média, é até 500 quilos. Então, como que você vai ter dois jacarés? O jacaré não chega a pesar isso, né? Pelas nossas pesquisas aqui. 700 quilos cada um. Aí você vai colocar esses jacarés de uma tonelada e 400, quase uma tonelada e meia, numa canoa que aguenta 500 quilos só, meia tonelada. Então, a gente tem uma baita de uma incoerência narrativa aí, ok? Mas o ponto mais importante, gente, né? Ah, precisa de um especialista pra falar que isso... Nosso foco aqui não é falar assim, ah, o Tiringa é um mentiroso. Mas sim tentar entender um pouco mais sobre isso, certo? Por exemplo, motivações básicas da mentira. Nós temos ali o status quo, que é uma das novas motivações traçadas pelo Ekman, pelo Freezing. Tá lá disponível no livro Telling Lies. Status quo geralmente significa mentir pra manter uma imagem que foi levantada. Então, é muito comum que essas pessoas, né? Ali é um pessoal que é mais unido, né? Dá pra ver que eles são pessoas que cresceram juntos. É muito comum que tenha aquela imagem do tiozão que é, sei lá, um caçador do mato, por exemplo, por causa do Tiringa. Então, é muito comum que ele conte umas histórias pra manter essa imagem. Pode acontecer. Claro que também pode ser um tipo de motivação pra obter recompensa, né? Ele pode estar contando essa história aí, simulando, mentindo, sabendo que vai ter um público muito grande, que vai ter uma grande audiência querendo ouvir essa história. Então, de certa forma, ele tá mentindo, em teoria, pra obter uma recompensa bacana. Mas aí entra aquela questão, né? Pô, da onde vem esse negócio de história de pescador? O cara ir lá e contar uma história. Tem um livro muito bacana chamado Story, do Robert McKee, que fala pra gente, dentre várias coisas, né? Estrutura de roteiro. Mas o principal ponto é que é historicamente comprovado. Os seres humanos têm o hábito de contar histórias. A gente evoluiu contando histórias. Então, você que fala assim, pô, que absurdo. Como que o Tiringa conta um negócio desse? Pensa o seguinte, uma forma de transmitir a nossa cultura adiante, né? Hoje em dia a gente tem várias formas de obter isso. Você entra no Wikipedia, você tem várias informações. Mas na época, ainda mais pessoas que cresceram em regiões assim no interior, né? Roça, fazenda. É muito comum que a pessoa transmitisse conhecimento contando histórias, certo? Não só transmitindo conhecimento, também transmitindo cultura. Por exemplo, vários termos aqui super culturais. Alumiei, aluminei. Do jeito que eu joguei ali que eu alumiei, o zaião do bicho assim. Jogar tarrafa, bater tarrafa. Garanto, tem muita gente que nem sabe o que significa isso. Como eu nasci no interior do estado de São Paulo, eu sei. Basicamente, muita coisa disso daí. Jogar tarrafa, bater tarrafa. Lazarina, aquela espingarda de bucha. Então, olha quanta informação é passada pra frente de forma cultural, né? Quanta informação cultural é passada por meio de uma história dessa que o Tiringa conta. Olha quanta noção ele traz de cultura, de pessoa que tem a vida mateira, né? Vida silvestre. O pessoal ali que cresceu teve a oportunidade de conhecer bastante coisa no meio do mato. E um dos pontos também que o Robert McKee destaca no livro Story é que além de tudo isso, além de transmitir conhecimento, transmitir cultura, uma das formas que a gente encontrou ao longo do tempo de se aproximar de pessoas foi contando histórias. Ah, Vitor, mentira. Não, não, não. Você faz isso basicamente toda semana. Eu diria que tem gente que faz todo dia. Assistir uma série. O que é uma série de TV, uma série da Netflix? Você tá vendo uma história sendo contada. E você vê sozinho? Muitas pessoas não. Vê com o companheiro, companheira, se junta em amigos pra ver. Mas nada mais é do que antigamente quando se juntava todo mundo na fogueira pra ouvir alguém contar uma história. Você sabe que a história da série de TV é discrepante. Você sabe que ninguém em sã consciência com mais de 50 anos de idade, com câncer no pulmão, vai querer começar a virar traficante. Aí você acha legal ver um absurdo desse. E aí você chama a galera. E aí você conversa com outros que assistiram essa série. Exatamente a mesma coisa aqui de um cara sentado ali contando uma história que você acha absurda. Ele tá passando conhecimento, tá passando cultura e ele tá gerando interações sociais. Então tá aí um ponto muito bacana que talvez você não tivesse observado sobre a figura do Tiringa. Ou seja, esses fatores que nós levantamos então transformam o Tiringa numa figura muito engraçada que com certeza muitos gostariam que tivesse presente num churrasco de fim de semana pra contar uma de suas verdadeiríssimas histórias. Bom pessoal, esse vídeo foi bem rápido. Ele vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, se inscreve aqui no canal. Clique em gostei e compartilhe o vídeo. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho